Olá, jogadores, jogadoras e jogadorzinhos! Aqui quem fala é o player Rafael Guarapa e vamos conhecer aqui mais o Dual Surfers, esse é um gameplay que vai mostrar como você adicionar mods, como personalizar ele, alterar skins, escolher a música do seu computador ou no próprio soundtrack que lhe permite. Como que já foi feito no vídeo de thriller e análise rápida, a gente falou que mostrou que para jogar ele tem que ter instalado a Steam, ele tem disponível aqui, ele é um jogo pago, então ele custa R$27,99, você pode comprar na promoção como aconteceu na data desse vídeo que está tendo essa promoção, depois que você instalou e adicionou, vamos ver como que joga ele. Já abriu o jogo e essa interface dele, como que funciona essa interface? É bem simples, basicamente você tem uma pressão de escolher a música, você clica aqui, você tem um som de cloud, essas músicas que aparecem aqui, são as músicas que estão em destaque, o pessoal está mais utilizando, você pode clicar aqui e pesquisar uma música, escolher uma música sem querer, beleza. Quando você escolhe uma música, ele carrega aqui embaixo que ele vai configurar a fase para jogar, mas vamos lá, pesquisar a música, aí aqui você pesquisa. Aqui do lado, ele mostra as pastas do seu computador, então se você tiver alguma música no seu computador, dentro da sua pasta, ele reconhece aqui do lado, você pode abrir ela, ou aqui direto do som de cloud, para isso precisa de conexão, com internet e tudo mais. Temos a opção aqui recente, foram as últimas músicas que eu utilizei, coloco aqui, e agora vamos aos mods. Tem alguns mods padrão, para você conhecer, você pode escolher um por um, ver como que é, como que funciona cada um, o mod, a diferença entre o mod e a skin é que o mod é como que você joga, e a skin é a aparência de como você joga, beleza. Então você clica aqui, mods, temos a opção aqui ó, obter mais mods no workshop, então o workshop não tem que pagar por esses mods. O grande diferencial do Oddsurf é a comunidade, que existe muitos mods que qualquer pessoa pode criar, então começou muita gente criar, muita gente criar, e criou diferentes formas de jogar, então você não fica limitado a jogar de um jeito. Mesmo que seja a mesma música, existem vários mods que vai fazer, vai te mostrar formas diferentes de jogar com aquela mesma música. Lembrando que o Oddsurf cria a fase de acordo com a sua música, então dependendo da velocidade da sua fase, de certas partes, é de acordo com o ritmo, é baseado na música que você escolhe. Então se for uma música mais rara, mais devagar, vai ser mostrado assim. Você vem aqui, se você quiser olhar os mais bem avaliados desde o início, você clica aqui, e vai mostrar os que estão mais bem avaliados. Você vai ter várias opções aqui, algumas como essa daqui eu já adicionei, tá vendo? Você pode escolher, vamos ver uma que eu não tenho. Essa daqui, por exemplo. Aí você clica, você pode adicionar quantos você quiser, você clica em inscreva-se. Quando você clica aqui, automaticamente adiciona. Se for um mod muito pesado, pode ser que tenha que fechar e abrir o jogo se não aparecer. Mas se ele aparecer, beleza, já tá funcionando. E aí ele é bem leve, menos de um mega, tá bem tranquilo. Já foi adicionado. Aí adicionou, você quer continuar procurando, volta aqui na setinha e procura mais mods, tá vendo? Aí adicionou, apertou o ESC, volta até aqui e vem aqui, ó, mods. Aí aqui tem os mods que eu adicionei, ó, olha o tanto. Olha o tanto de formas variadas que tem aqui pra jogar. Então esse que eu adicionei foi esse. Aí quando você quiser escolher o mod, você clica nele e clica em play aqui embaixo. E em skins é o que vai mudar a aparência. Existem alguns mods que ele utiliza as skins padrões do jogo, como esse daqui. Existem outros mods que ele vem com skins. Por exemplo, esse daqui, quando eu clico nele, aqui do lado direito some aquelas skins padrões. Então esse mod é o mod que ele funciona com as skins que vem nele. Aí você escolhe aqui. Beleza. E dá play. Lembrando que temos as opções aqui. Você pode alterar o gráfico, ó, se você quiser diminuir um pouco. Vamos ver. Diminuir aqui. Se você diminuir esse daqui, esses dois, o anti-align e o gráfico level, você vai melhorar o desempenho. Se você aumentar, você vai ter gráficos melhores. Então se você quiser tirar o like, é por aqui. Temos opções de som, de speed do mouse, alguns ajustes básicos, mas os principais são esses. E a V5, a sincronização vertical ajuda aí na questão se tiver muito FPS, tiver dando ali alguma questão na imagem, que não tá ficando legal, você coloca isso aí pra ter uma sincronização melhor. Beleza? Ok. E você dá play aqui. Quando você dá play, ele vai começar, o motor do jogo, né, começa a criar a fase baseada naquela sua música. Então se for uma música muito rápida, é, dependendo da música, que vai ser a forma que você vai jogar. É, tem a parte de pontuação, que é de ponto que você acerta. Então essa parte de pontuação é baseada também na música. Então depende da música onde que eles vêm vindo. Ele começou aqui, ó, tá vendo? Aí começa a tocar a música. Aí esse daqui, você tem que pegar. Aqueles mais escurinhos lá na frente, você desvia. Então basicamente funciona assim, ó. Ó lá. Pegou aqui. Aí tem esses daqui, esses daqui pontiagudo, você foge deles pra não atrapalhar a sua pontuação. Então você vai seguindo aqui, e vai no decorrer da música, vai jogando. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele existe... Igual a essa fase, esse mod aqui, ou outros mods também, eles solucionam o quê? Quando, dependendo do mod, quando você tá usando a setinha, ele vai pra esquerda, pra direita, ele volta pro centro automaticamente. Então eu não perco pra ele voltar pro centro, pois eu já começo a me acostumar que ele volta pro centro. Mas se eu usar o mouse, ele não volta pro centro automaticamente, ele volta só com o mouse. Com o mouse eu acho até um pouco mais fácil. Eu às vezes eu prefiro na setinha, que ele fica... Mas eu acho que fica mais legal. Mas se você quiser usar o mouse, eu vou usar o mouse. É só você mexer o mouse que ele reconhece. Aí com o mouse, você pode ajustar aqui também o speed do mouse. Então, você tem as opções aqui de recomeçar a fase, se quiser começar e terminar aqui, ó. Agora eu vou colocar esse mod que eu adicionei, o Slilu. Esse daqui, ele já não tem skins nele. Então ele vai escolher as skins que tem por padrão. Então, alguns mods, eles puxam as skins que vêm no Oddsurf. E outros você tem que escolher desse outro mod. Aqui direito, tem essa opção de scores. Então, basicamente, às vezes certas músicas que você já foi jogando mais de uma vez, você pode ir compartilhando a pontuação que você fez. Ah, você fez 200 mil, 100 mil, 500 mil. Nessa música. Aí tem essa questão aqui de que o pessoal vai compartilhando. Então, esse mod aqui, ele já vai usar essa skin que vem por padrão no Oddsurf. Já aquela outra, ele vem com algumas skins. Então, você vai adicionando mods, mods, vai conhecendo, escolhe suas músicas favoritas. E isso é legal, porque você tem forma diferente de jogar com a mesma música ou com música diferente. Então, às vezes, por isso que não enjoa. Se fosse só aqueles mods padrão, talvez seria mais limitado. Mas como existe uma grande comunidade criando mods, então esse é o grande diferencial. Aí você dá play, ó. Isso aqui já é outra fase, tá vendo? Ó, tô usando o mouse aqui, ó. Ó, esse aqui já é maior ali. Ele consegue ir mais longe, tá vendo? Ó. Você pega aqui. Beleza. Esse daqui, dependendo da fase, tem frase que dá pra jogar mais de uma pessoa. Então, você vai ver lá na hora que você adiciona no mod. Tem fase que ela é mais larga. Então, vai ter mais separado as coisas que você tem pra pegar. Por exemplo, isso aqui eu vou ser técnico no canto. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco divisórios que eu posso ir. Tem algumas que é só três. Tem umas que pode ter até mais de cinco. Tem outras que você joga indo pra cima, pra baixo, pra qualquer direção que você coloca o mouse. Então, existem muitos modos variados. Conheça os modos padrões que você vai gostar bastante. Pois é só colocar a música que você gosta e pronto. Beleza?